e a partir de agora o seu rádio vai ficar mais divertido. Muita informação. Está no ar, zilhões de coisas. Seu rádio mais divertido, agil e descontraído. Daqui até aí, aonde quer que você esteja, com certeza você não vai cair na rotina. Zilhões de coisas. Atualidades, curiosidades, brincadeiras, entrevistas e tudo que for mais importante, você fica sabendo agora no. Zilhões de coisas. Zilhões de coisas. Está no ar. No ar. Alô, alô galera, estamos chegando, estamos de volta com mais uma edição do Zilhões de Coisas. Aqui você já sabe, aquela notícia diferente que você não está acostumado de ouvir por aí, vai acompanhar aqui no seu ZC. Olha, cada informação vamos trazer, repercutir ainda a morte do rei, né, do eterno Pelé. Vamos repercutir muito sobre esse assunto, trazer umas notícias diferenciadas, né? Muita gente falando sobre o assunto, mas vamos trazer algumas curiosidades aqui no nosso programa. Você sabia que Pelé dividiu a tela com Didi e Silvestre Stallone? É, foram vários filmes que ele fez. Pelé foi ator de novela também. Daqui a pouquinho, Luan, vamos falar sobre esse assunto. E um dia antes de morrer, Pelé realizou o sonho de filha rejeitada. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. Falar em morte? Vamos falar sobre os famosos, né, que morreram em dois mil e vinte e dois. E olha só essa daqui. Atriz é encontrada morta no banheiro de sete de filmagem. Companheiro é, de filmagem é preso. Já, já vamos falar sobre esse assunto também. Cidade mineira menos populosa do Brasil não registra crimes há quarenta anos. E olha que esse maluco foi fazer, rapaz. Deu ruim pra ele, viu? Homem urina em colmeia de abelhas e reação deixa mais de dez feridos. Daqui a pouco. Vamos falar. Menina de cinco anos salva a vida do irmão mais novo após acidente de carro. Tudo isso e muito mais a partir de agora nos milhões de coisas que está só começando. Aqui é um programa diferente que mistura um pouco de tudo e de tudo um pouco. Estamos apresentando E você pode participar do nosso programa enviando mensagem para o nosso chat lá no nosso canal no YouTube TV Timbira. Fácil, fácil, fácil pra você participar e interagir. TV Timbira não goste de se inscrever, apertar o sininho pra você ser avisado ou todas as vezes que o canal for atualizado. Compartilhar e, claro, deixar seu like, 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 no nosso programa Zilhões de Coisas no YouTube TV Timbira. Vamos lá. Começar sobre esse assunto que está repercutindo muito, né? Vai repercutir por muito e muito tempo. A morte do Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, 82 anos, né? Morreu nesta quinta-feira. Ele que estava internado há um mês. Agora vamos trazer algumas notícias curiosas, né? Olha só. Vamos falar então aqui dessa do Pelé. Olha só. É... quem tiver no nosso canal no YouTube está vendo aqui a foto do Pelé, né? Tem o Pelé, tem o Silvestre Stallone. Enfim, foram muitos filmes. Maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé também se arriscou no cinema e na TV. O atleta que morreu há os 82 anos participou de filmes nacionais e de produções de Hollywood. É, rapaz, isso é verdade, hein? Olha aqui um filme, ó. Fuga para a vitória. A participação mais famosa de Pelé em Hollywood aconteceu em Fuga para a Vitória. Filme dirigido pelo grande John Huston. Em 1981, o brasileiro fez parte de um grupo de prisioneiros de guerra que enfrentam a seleção da Alemanha nazista em uma partida de futebol enquanto prepara uma fuga. O elenco tem nomes estrelados como Silvestre Stallone, Michael Caine e Max von Sydow. No cinema nacional, o papel mais lembrado de Pelé é o do repórter esportivo, que vira goleiro em Os Trapalhões e O Rei do Futebol. O rei se juntou aos Trapalhões, The Dead, de Mulsun Zacarias, em uma comédia que levou mais de 3,6 milhões de pessoas ao cinema. O documentário de 2004, dirigido pelo Aníbal Massayani Neto, é um retrato bem completo da carreira do atleta do século. Com o texto de Armando Nogueira e roteiro de José Roberto Toledo, o filme tem depoimentos de ex-companheiros de Pelé, igual os marcantes da carreira do jogador no filme aí, esse documentário Pelé Eterno. Pelé, um nascimento de uma lenda. O filme dirigido pelos irmãos Jeff e Mike Zimbalist, em 2016, passou despercebido pelos cinemas. Kevin de Paula, jogador que na época estava na base do Tigres do Brasil, interpreta Pelé na história de ascensão do craque, da infância pobre ao título mundial de 58. Pelé faz uma participação especial no filme com a camisa aí da seleção brasileira. Pedro Mico, trata-se do trabalho mais diferente de Pelé no cinema. No filme, dirigido por Ipojo Capontes, em 1985, ex-jogador interpreta o papel título O Malandro Carioca, que é perseguido por bandidos e pela polícia após roubar joias. No longa, Pelé foi dublado pelo ator Milton Gonçalves. Os Trombadinhas, Pelé é o treinador do time juvenil do Santos, que ajuda o empresário de São Paulo a resgatar crianças de rua, por meio de um projeto social. O filme, dirigido por Anselmo Duarte, em 1980, virou meme, anos depois, com o resgate de uma fala de Pelé. Na cena, ao ser questionado por uma mulher se ele seria o Pelé, o ex-jogador responde, não, eu sou o Jô Soares. A vitória do mais fraco. Dois anos depois de fuga para a vitória, Pelé voltou a trabalhar com John Huston, no filme dirigido por Terley Tenon. Huston é um padre que pede ajuda de Pelé para salvar um orfanato. Então, tá aí, alguns dos filmes, se você ficou curioso, pode procurar aí que vai encontrar esse filme nas telas, né? Aí pode ser no YouTube, enfim, vários meios para você procurar esses filmes. E ele não faz só filme, não, rapaz. Ele fez novela também. Um escritor vivia recluso em uma ilha comprada com o dinheiro da venda de seus livros. Ali, recebeu a visita de alienígenas amarelos e brilhantes que queriam ajudar os terráqueos e disseminar o abô. Os ateis haviam vindo do planeta Gama Y12, um lugar onde a paz era absoluta e queriam ajudar a resolver os problemas humanos, como a raiva, o ciúme e outros sentimentos nada nobres. O ator que mediava a relação entre extraterrestres e humanos era alguém que você conhece como Pelé. Os Estranhos estreou na TV Excélsio em 1969. A ideia de convidar o maior jogador de futebol do mundo para o elenco partiu do locutor esportivo Edson Leite, que percebeu que Pelé tinha um contato, um contrato com a emissora desde 1961. Na época ele dividia a apresentação do esportivo Ultragol com o narrador Pedro Luiz. O programa era de entrevistas sobre esporte e música e tinha como redator Manoel Carlos, futuro autor de novelas globais. Desde então, Pelé não havia mais entrado nos estúdios da Excélsio, mas havia feito um sucesso tremendo como convidado da família Trapo, na Record 1967, um episódio icônico em que Jô Soares chama o Camisa 10 para fazer uma pegadinha com Ronald Golias, que não reconhece e critica suas habilidades boleiras. A estratégia de marketing para a novela era excelente. Ele havia sido campeão do mundo pelo Brasil duas vezes, 58 e 62, brilhava no Santos e estava às vésperas de marcar o milésimo gol. Mas como caberia nesse currículo uma novela que exige tanta dedicação diária? Pelé tinha vontade de atuar, mas precisavam adaptar o papel para que ele conseguisse fazer as cenas sem problema nos treinos, quanto o rotorista Magalhães Júnior, que assistiu os estranhos na época. O cuidado da produção foi não envolvê-lo romanticamente com ninguém. Se precisasse se ausentar, seria mais fácil resolver as cenas. O Santos, futebol clube naturalmente, tinha interesse em cooperar na gravação da família Trapp, que quase derrubou o teatro recorde. Tantos aplausos, Pelé surgia no palco com a camisa do time e ficava 25 minutos exibindo o escudo em cena. Em 1969, o Peixe foi tricampeão paulista e Pelé foi o artilheiro do campeonato com 26 gols. A novela terminou em agosto e em novembro acontecia a festa pelo gol de número mil. Só dava ele, Pelé. Então tá aí, já fez até novela também, rapaz, o Pelé. Agora falar de um assunto mais aí que gerou muita polêmica, né, com o Pelé, que foi da filha dele, né, rapaz. Um dia antes de morrer, Pelé realizou o sonho de filha rejeitada. O futebol está de luto. Pelé morreu, né, nesta quinta-feira. Ele lutava contra um câncer de cólon descoberto no ano passado e estava internado há um mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Antes de falecer, o ex-jogador realizou o sonho de Sandra Regina, sua filha rejeitada, né. A vereadora que morreu em 2006 ficou conhecida nacionalmente após uma batalha judicial para ser reconhecida como herdeira de Pelé, nos anos de 1990. Apesar de a relação ruim, os filhos dela, Otávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, foram visitar o avô no hospital na última quarta-feira. Segundo Otávio, o contato com o rei do futebol era um sonho de Sandra. Errar e acertar fazem parte da nossa vida. Nem tudo é mil maravilhas. Toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas há momentos em que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa publicou em uma rede social. A foto de Otávio e Gabriel no hospital foi postada por Kelly Nascimento, filha do rei, em seu perfil no Instagram. Na imagem também aparece Flávio Arantes, outra herdeira do ex-jogador. Ao todo, ele teve sete filhos, frutos de três relacionamentos diferentes. Sandra Regina Arantes do Nascimento faleceu, nasceu em Guarujá, São Paulo, dia 24 de agosto de 64, fruto de uma relação de Pelé com a empregada doméstica Anísia Machado. O rei não reconheceu a filha e viveu episódios controversos fora dos gramados. Sandra entrou na justiça em 1991 e em 1996 ganhou o direito de incorporar o sobrenome Arantes do Nascimento. A paternidade foi confirmada por um exame de DNA. Pelé chegou a dizer que não queria se aproximar da filha e criticou a demora dela para exigir o reconhecimento de paternidade. A história da briga na justiça está descrita no livro A Filha que o Rei não quis, do pastor Walter Brunelli. Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, um ano após descobrir um câncer de mama. O ex-jogador não esteve presente no velório. Uma coroa de flores foi enviada pela empresa Pelé. A Anísia ordenou que o ornamento fosse retirado do local. Oito anos depois, em 2014, a aposentada morreu, também vitimada por um câncer. É, pelo menos ele reconheceu, né? Menos mal, mas tá certo. Olha só, falar em morte, né? Muitos famosos famosos morreram agora, né? Em 2022. E nós vamos falar aqui de alguns, né? Além de de Pelé, né? Outros famosos também morreram neste ano. Em 2022, o público precisou dar adeus a nomes consagrados das artes brasileiras e também mundial. Grandes nomes da música, da TV, do cinema, dos palcos, da literatura morreram no decorrer do ano do ano para a tristeza de milhões de fãs. Primeiro negro a venceu o Oscar de melhor ator Sidney Poitier, morreu aos 94 anos em janeiro. No mesmo mês, os brasileiros se despediram da cantora Elza Soares, considerada a voz do milênio um ícone indiscutível na música nacional. Com a passagem dos meses, em 2022, nomes como Arnaldo Jabô, Paulinha Abelha, Lígia Fagundes, Teles, Milton Gonçalves, Jô Soares, Olivia Newton-John, Cláudia Gimenez, Rainha Elizabeth II, Cal Costa e Erasmo Carlos, entre outros, morreram. Rapaz, olha tantos nomes, hein? Muita gente famosa que morreram neste ano de 2022, para a tristeza, né, para todos nós. E falar em gente conhecida, essa não é conhecida aqui no Brasil, mas olha só, essa atriz aqui. Charma foi encontrada morta no último sábado. A atriz começou a sua carreira aos 14 anos no programa de televisão indiano Maharana Pratap. Mais tarde, ela também apareceu em muitos filmes de Bollywood. Atriz de televisão indiana, Tunisha Charma, foi encontrada morta no último sábado, enquanto filmava seu programa Alibaba, Dastan e Cabu, no distrito de Palga, em Masratra. Seu companheiro de programa, Shizam Mohamed Khan, foi preso no domingo, acusado de cumplicidade no suicídio, depois que a mãe de Charma apresentou uma queixa contra ele. De acordo com os relatos da mídia local, a dupla estava em relacionamento e havia terminado 15 dias atrás. No sábado, a atriz de 20 anos foi ao banheiro por volta do meio-dia. Depois dela, não retornar, os membros da equipe arrombaram a porta e a encontraram enforcada. Charma foi declarada morta depois de ser levada a um hospital. O inspetor da polícia disse a repórteres que nenhuma nota de suicídio foi encontrada e que a polícia investigará o assunto e, inclusive, a possibilidade de assassinato. A autópsia dela foi realizada no último domingo, dia 25. Olha só, rapaz, muito jovem e muito bonita também. Aí foi, com certeza, aí foi assassinada. Vamos continuar nosso programa Zilhões de Coisas, aqui no, pra você que está acompanhando o nosso programa Zilhões de Coisas, beleza? Lembrando que esse é o último programa do ano, né? O último programa da temporada 2022. Olha só essa história aqui, rapaz, é cada uma, hein, rapaz. Uma brincadeira terminou mal na manhã desta quinta-feira em uma praça pública do conjunto Semiramis, em Londrina, no Paraná, onde um homem provocou um enxame de abelhas a urinar sobre a colmeia. A reação das abelhas deixou mais de dez feridos e duas pessoas tiveram que ser encaminhadas ao hospital da Zona Norte. O corpo de bombeiros confirmou que o ataque começou depois de um morador urinar na colmeia, que estava há anos em uma árvore na calçada da rua Lázaro José Carias de Souza. Um idoso de 60 anos ficou em estado grave e um outro homem foi levado de maca com várias ferruadas pelo corpo. No meio da correria, as pessoas usaram cobertas para se protegerem das picadas. Os bombeiros também foram atacados durante o atendimento. Foi necessário isolar o local até o período da noite, quando está prevista a retirada da colmeia por um apicultor. A maior preocupação nos bombeiros é com as pessoas alérgicas e a orientação é para ninguém se aproximar do enxame. Que coisa, né, rapaz? Brincadeira de mau gosto desse rapaz, né? Eita, rapaz, brincadeira um negócio desse. É, rapaz, cada uma, não é? Olha essa daqui. É, rapaz, isso é cada notícia. Cidade mineira, é uma cidade mineira, ela, essa cidade mineira, ela não tem crimes, é, rapaz, há 40 anos. É, rapaz, olha que notícia, hein? Ela não tem crimes aí há muito tempo. Eu tô aqui, olha só. O município de Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas Gerais, levou novamente o título de município com a menor população do Brasil, segundo a prévia do Censo 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, divulgado na última quarta-feira. De 2021 para 2022, a cidade ganhou 65 novos habitantes, passando de 771 no ano passado para 836 neste ano. Ainda de acordo com a prévia do Censo, em segundo lugar de cidades menos populares, estão Borá, em São Paulo, que registrou 877 habitantes, e em terceiro lugar está Aniaguera, em Goiás, 927 moradores. Não deveria nem ser município, né? Com esse tamanho aí, é menor do que às vezes um condomínio ali, né? Aqui de São Luís, por exemplo. Na cidade mineira, que ganhou o título de menos populosa, o clima é de tranquilidade, de um lugar que todos os moradores se conhecem. A maioria das pessoas aqui é parente. Se você cita um nome e vai falando sobre a família, todo mundo já sabe quem é. Aqui tem uma tranquilidade muito grande, não precisa se preocupar com criminalidade. Não tem crime aqui há mais de 40 anos. Acontece de ter roubos entre outras cidades e os criminosos se refugiarem aqui. Mas crime mesmo aqui não tem. Conta assessora de imprensa da prefeitura da cidade, Adriana Oliveira Payonelli. Até a década de 60, a Serra da Saudade era um arraial de dores do Indaiá, conhecida como Arraial Melo Viana. Ela só foi emancipada e ganhou o nome de Serra da Saudade em 1963. Primeiro, a cidade foi administrada por Elza Gonçalves Moreira, que foi designada pela Secretaria do Interior e Justiça. Mas no dia 30 de agosto de 63, foi implantado o município de Serra da Saudade e tomou posse o primeiro prefeito José Ribeiro da Silva. Rapaz, há 40 anos não tem crime nessa cidade, né? Ainda bem. É uma cidade muito pequenininha, né? Menor que às vezes um condomínio aqui da cidade de São Luís. E olha essa daqui, rapaz, né? Rapaz, olha só. O... O país da Record não estava tentando contratar aí o Faustão e quer diminuir o salário do Rodrigo Faro, né? Ao mesmo tempo que ofereceu um salário milionário a Faustão, a Record planeja reduzir drasticamente o ordenado de Rodrigo Faro. Para renovar o contrato de seu principal apresentador, a emissora quer deixar de pagar 1,2 milhão pensais para oferecer a ele 300 mil reais. Por outro lado, o hoje contratado da Band teve uma oferta de um milhão de reais para mudar de canal. O site na telinha apurou que a proposta milionário apresentador da concorrência foi vista como um desprestígio a Rodrigo Faro por sua equipe. O valor oferecido a ele, afinal, não chega nem a metade do que foi ofertado a Faustão. Este, por sua vez, optou por permanecer na Band em 2023 com algumas reformulações em seu programa de auditório. O vazamento das negociações de Fausto Silva está sendo um dos elementos que atrapalham o acordo entre Faro e a Record. Além disso, na temporada 23, o centro de custo do programa Hora do Faro será em torno de 800 mil reais por mês, com os 300 mil de salário do comunicador, e sobraria, então, apenas 500 mil para pagar os custos de produção e viabilizar toda a atração. Isso, é claro, se ele topar renovar o seu vínculo, possibilidade que está cada vez mais remota. E o contrato do Rodrigo Faro vai até o dia 31 de janeiro, lá na Record. O bicho está pegado, né? Está pegado, está pegado. Vamos lá. Olha essa notícia aqui, rapaz. Que coisa, que coisa. Olha essa história aqui. Uma menina de cinco anos salvou a vida de seu irmão mais novo depois que um acidente de carro matou seus pais, deixando três crianças pequenas presas nos destroços por mais de dois dias, em uma parte remota na zona rural da Austrália, informou uma afiliada da TV australiana CNN Nine News. Em um comunicado, a polícia da Austrália disse que o Land Rover Discovery da família foi encontrado na manhã de terça-feira, dia 27, em Condigny, cerca de 280 quilômetros a leste da capital do estado, Pert. Os pais Cindy Braddock, de 25 anos, e Jake Day, de 28, foram declarados mortos no local, disse a polícia. Seus três filhos sobreviveram ao acidente, mas ficaram presos no veículo com os pais mortos em temperaturas escaldantes, até serem descobertos por um familiar preocupado. A família de cinco pessoas, incluindo a menina e seus dois irmãos, de um e dois anos, foi dada como desaparecida um dia antes, quando não comparecer a celebração do Natal. O parente Michael Reed disse que a menina de cinco anos salvou a vida de seu irmão mais novo, ao libertá-lo de sua cadeirinha. Se não fosse pela menina de cinco anos, abrindo a fivela da cadeirinha do bebê de um ano, ele não estaria conosco hoje, disse Reed. Ele provavelmente, ela provavelmente não saberia, não saberá por alguns anos. Sua aprovação foi agravada pelas altas temperaturas. Basicamente, eles ficaram presos no carro por cinquenta e cinco horas, em um calor de trinta graus, disse ele. Aí ninguém sabe o que eles passaram. As crianças foram levadas ao hospital com desidratação grave, disse a polícia. Eles sobreviveram com ferimentos não fatais e devem permanecer, devem receber alta do hospital nos próximos dias. É, rapaz, os pais morreram e eles conseguiram sobreviver, né? A mão de Deus ali que chegou pra salvar essas crianças. E pra finalizar, o último programa do ano, vamos com um momento fofo, né, rapaz? Momento fofo. É, pra gente encerrar esse ano. Nada é mais Brasil que um cachorro caramelo, né? Tanto que um deles resolveu dar o ar da graça no fechamento da edição do NSC Notícias, telejornal local da filiada da Globo, em Santa Catarina, na última quarta-feira. Na verdade, trata-se de uma exemplar, Brenda. A cadela apareceu no canto da tela e atravessa o estúdio se dirigindo para a redação. As imagens não passaram despercebidas pelo apresentador e editor-chefe do jornal Fábio Loureto, que caiu na gargalhada. O vídeo logo viralizou e o jornalista fez uma postagem para repórter animal. A Brenda nos surpreende a cada dia. Ela não anda, ela desfila. A presença da cadela rendeu até um comentário da conta oficial da emissora. Participação especial de milhões, afirmou, né? Fábio também publicou uma imagem da cadela, que encantou os internautas e rendeu muitos elogios. Que repórter mais comunicativa, comunicativa, brincou uma seguidora. Não dá para dizer que ela não roubou a cena. Na verdade, Brenda não é a única representante canina na redação da emissora. Durante a pandemia, a equipe da TV adotou três pets. Brenda, Maromba e Sherry. Eles chegaram por acaso e encontraram profissionais carentes que logo adotaram os amigos. Tá certo? E quem estiver acompanhando aqui no nosso canal no YouTube vai ver esse momento fofo, né? O cachorro invadindo ali a cena durante a apresentação. Foi o encerramento do jornal. Acompanhe aí. A todos uma boa noite e a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. Pois é, ela apareceu ali no cantinho. Na hora que ele estava encerrando, ela foi passando aqui do lado da imagem. Bacana, bacana, que bom mesmo esse momento. E com essa notícia muito boa, nós finalizamos o nosso Zilhões de Coisas, o último de 2022. Esperamos que seja um ano muito bom pra todos nós em 23, tá bom? Valeu, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Espero contar com vocês também no próximo ano, que começa a partir do domingo. Valeu, muito obrigado a todos. Até a próxima. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Zilhões de Coisas, muita informação. Zilhões de Coisas.